Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de forte na IT. Igorizado no vídeo de hoje, eu vou estar comentando o resultado da votação que eu criei alguns dias atrás para vocês escolherem as melhores skins desse novo passe de batalha. Amanhã vai completar uma semana que estamos na nova temporada. Eu sei que sempre tem aquele hype de início das skins do novo passe e tudo mais, mas eu acho que por essa votação já dá para ter uma boa noção, mesmo assim quais skins a galera mais gostou, menos gostou e tudo mais. Muito obrigado a todo mundo que participou, de verdade é sempre muito bom a colaboração de vocês para saber o que vocês acham das novas skins de cada temporada. E olhem só, lembrando que eu coloquei 8 skins, 7 do passe e mais o Miaoz, que é a skin extra, ela já foi mostrada para a gente e tudo mais, ela vai ser liberada mais para frente, porém está aqui na votação também. Na oitava posição fica então com a skin da Rita, com 227 votos apenas. Vou falar para vocês, eu não esperava que ela ia ficar em último aqui nessa votação, tipo uma skin que eu vi que o pessoal não gostou muito e eu até me surpreendi, né, porque quando ela foi vazada lá e tudo mais, eu achei que a galera ia gostar, porque é uma skin que se encaixa naquele padrão assim, que muita gente gosta, né, skin feminina ali, estilosa e tudo mais, só que acho que não agradou tanto a galera mesmo assim, né, porque de fato a Rita, ela não tem muita graça, não sei dizer, realmente é uma skin que parece que a Piquemes colocou ali para preencher o passe, não gastou muito tempo assim para fazer ela, tá ligado? Então eu entendo, né, de fato, ela está aqui, né, por último na votação. Com 292 votos, né, um pouquinho acima o Relique. Esse aqui sim eu achei que ia ser a última skin, porque quando foi lançado o passe eu vi muita gente comentando que o Relique, a versão dele sem a máscara, está muito esquisito, está muito feio, muita gente comentando, né, que não gostou do personagem, até mais do que a Rita, né, por isso que eu pensava que ela ia estar na frente dele, só que não, né, ele ficou ainda um pouquinho na frente, mesmo assim uma skin que acho que a Piquemes poderia ter feito melhor, tá ligado? Já foi vazado que o Relique, ele vai chegar no mapa sendo um chefe, né, muito em breve, então ele pode ter uma participação, né, bem importante aí na história do jogo, e sei lá, acho que a Piquemes poderia ter feito melhor, é um personagem que a ideia é muito boa, né, ele é diferenciado ali, só que acho que faltou, né, um pouquinho de capricho por parte da Epic, acho que principalmente na questão ali da aparência dele, poderia ter ficado mais trabalhado o rosto ali, principalmente, enfim, né, uma pena, ela poderia ter mais potencial, na minha opinião. Com 458 votos aparece agora a Mariposa, que basicamente é a skin da Dynamo, né, só que com uma versão ali de Selva, que é o tema aqui da temporada, né, a skin da Dynamo com alguns detalhes a mais, assim, melhor dizendo, e eu tenho certeza que se essa skin fosse lançada um bom tempo atrás, ela teria mais votos aqui, porque o pessoal meio que já abriu o olho, vou dizer assim, em relação às skins reutilizadas, tá ligado? Porque no Epic Games pega uma skin antiga que fez sucesso, coloca num passe mudando algumas coisinhas, o pessoal já meio que não gosta muito disso, principalmente se tratando de skins tryhard, que é o caso da Dynamo, né, que teve uma época que era uma das skins mais usadas do jogo, então, desde então, né, muitos haters existem em relação a essas skins aí de tryhard e tudo, só que a Epic Games sabe que é uma skin que fez sucesso, então deraia certo colocar aqui no passe, né, por isso, né, apesar de ser uma skin reutilizada, que tem haters aí que odeiam ela, né, foi até bem votada, né, apesar de estar aqui na sexta posição, 458 votos, é uma quantidade interessante aí pra ela. Agora, com 501 votos, o Thales, né, que é uma skin que eu achei muito interessante, né, uma personagem ali que tem essa espécie de fluido azul, né, muito louco ali, que vai correndo nessa tatuagem, vou dizer assim, do personagem, que eu não sei muito bem o que que é, mas enfim, eu achei bem interessante essa ideia aí da Epic, né, muita gente comentando, já falei dessa teoria, que ele pode ter algum nível de parentesco, né, com a Doutora Sloane, porque eles são bem parecidos, né, falando de aparência, e também, né, que o personagem, a gente sabe que a Doutora Sloane vai participar da história do jogo aqui da temporada, e esse personagem chegou agora, então, tudo bem que tá se encaixando, pra ele de fato ter uma ligação com ela, né, mas enfim, a Epic Games, né, fez, acho que a skin bem trabalhada, ficou bem interessante, né, por isso tá aqui na metade da lista. Agora, na quarta posição, com 578 votos, a skin do Lorenzo, que é uma skin que, na minha opinião, acho que é a que mais tem a temática de selva, assim, né, do Paz de Batalha, que tem de fato o tema da temporada, é uma skin de um explorador, né, tem um facão ali, tem tatuagens, né, Rosa dos Ventos e tudo, eu achei sensacional, tá ligado, a skin, na minha opinião, com certeza o Lorenzo ia tá no top 3, tá ligado, claro, né, que a votação é baseada na opinião de vocês, acabou ficando em quarto lugar, mas mesmo assim, né, teve uma quantidade de votos bem interessantes, e não ficou, né, muito atrás da terceira posição, que eu já vou falar aqui pra vocês, mas o Lorenzo, eu achei muito legal, porque é um personagem diferente, né, é uma base de uma skin diferenciada, não é uma skin tipo, que a Epic Games pega um modelo lá, coloca algumas coisas, tipo a skin da Mariposa que eu falei, é literalmente a skin da Dínamo, mais algumas coisinhas, né, porém, a gente sabe que também às vezes a Epic Games pega um modelo de skin de personagem, né, por exemplo, Jonesy, e coloca algumas coisas, que a galera também às vezes não gosta muito disso, e o Lorenzo é tudo feito do zero, eu gosto bastante, quando a Epic Games faz isso, e eu achei uma skin legal, né, merecido, que quarta posição pra ele. Chegando agora no pod, com a medalha de bronze, 611 votos, o Optimus Prime, sim, mano, a última skin que a gente libera no passe, né, para ser com Transformers, o personagem mais famoso do passe de batalha, com certeza, e tipo assim, eu até pensei que ele ia ser menos votado, porque eu vi muita gente reclamando que a Epic Games poderia ter feito um pouco melhor, tipo, apesar do personagem ser idêntico, né, ser uma cópia do personagem que já existe, óbvio, a Epic Games sempre manda muito bem nisso, o pessoal falou a questão que, tipo, ele parece meio que um brinquedo, não ficou, tipo, muito parecendo ali um robô, né, eu vi muita gente dando esse argumento, na minha opinião, tipo, ficou legal, né, eu acho que poderia sim ter ficado um pouquinho melhor, mas acho que também não é uma coisa pra condenar, assim, Epic Games, né, no geral, acho que ficou bem feito, né, e como a última skin que a gente libera, né, infelizmente, eu só vou liberar bem mais pra frente aí na temporada, né, mas enfim, terceira posição pra ele. Sobraram, então, né, duas skins, e eu vou falar logo na skin da primeira posição, né, skin mais votada por vocês, que não é a opinião da comunidade, a melhor skin do novo passe, não poderia ser diferente, a única skin é que passou a marca de mil votos a era, com 1.266 votos, uma quantidade muito, muito boa mesmo, e é uma skin que, tipo, eu sabia que ia estar no top 3, né, eu já meio que sabia que ia estar na primeira posição também, porque é uma skin que a gente libera logo cedo no passe, isso é o que eu achei muito legal, porque a gente libera logo de cara, e a gente vai liberando estilos, aí ao longo do passe, que são muito lindos, é uma personagem que só a base dela também já é muito bonita, e assim como o Lorenzo ali, é um personagem feito do zero, tá ligado, da Epic Games, eu achei o estilo dela muito legal, né, inclusive muita gente falou que ela tem meio que esse estilo, assim, de asiática, poderia ter chegado na temporada passada ainda, né, faz sentido até esse argumento, mas no geral é uma skin muito linda, né, enfim, não tem muito o que falar, era merecidamente, né, primeira posição aqui na votação, e com a medalha de prata, né, logicamente sobrou então, o miaúsculo das Miau-Ravilhas, né, com 924 votos, né, quase mil, mas não chegou a marca de mil votos, o miaúsculo é um personagem que muita gente gosta, e o contrário, né, da skin da mariposa, que eu falei lá que é dínamo, é uma skin que tem muitos haters e tudo, o miaúsculo é um personagem que não tem muito hater, tá ligado, é tipo a skin do Baranão, a skin do Peixoto, ele se enquadra nessas skins, mais assim, zoeira, que o pessoal gosta, então faz mais sentido trazer de fato, né, de vez em quando, no parto de batalha, e essa skin específica dele, eu achei bem legal, porque tem adição ali do cabelo, né, tem os estilos de verão, que eu também gostei bastante, acho que combina, né, com o personagem, a única controvérsia dele é que, tipo, sendo skin extra, acho que poderia participar mais da história do jogo, e eu não acho que ele vai participar muito, né, porque se trata do miaúsculo, é um gato, então, não sei o que ele pode fazer, enfim, acho que poderia ter sido outra skin, né, mas mesmo assim, falando da aparência do personagem merecido, segundo a posição pra ele também, então é isso, mano, espero que vocês tenham gostado do vídeo, lembrando que essa votação, né, claro, foi baseado na opinião de vocês, mas fica à vontade pra comentar, né, a sua opinião a respeito da pior, da melhor skin no passe, né, pode deixar aí, eu quero saber as opiniões individuais, né, de cada um também, então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, eu fui!